Onde saiu o som? Cima de cima, cima a minha pica Calma ai, calma ai, aperta o site Aperta aqui né Aperta aqui né Chula, filma certo Começou já, ó Aqui ó Esse troço aqui ó A tomar no cu, mano Ó, esse idiota que reiniciou Oh yeah Eu tô até faca aí ó Desce, titaco Até faca Puta que pariu mano Não, 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 não Vai, vai, tá filmado, vamos filmar Deixa eu ver, tá filmando ai O seu noob De novo reiniciou aqui ó, desce Vamos lá mano Bate asa mano Bate asa mano Bate asa mano Bate asa mano Tô cansado Tô cansado Nossa, tá vendo Grande no segundo Aí ó, ufa 600, 800 pontos O Iron é ganho A cara é de mané mano O cara é essa É de esperto Paranãzinho aqui atrás Ele é papo Ele é papo E o resto É de esperto A cara de feliz do Iron, mano Não, não, não Tem gente Respeito Azul E aí, ó, peraí, ó Vai, Fisei Olha que moleque feliz! O ar vai passar, mano! Pimp forcesinspirem. Pelo menos é uma vez. As pessoas que precisam ligar, uh lá vamos fearful! O dia do dia é está rádio ali, Mas jurídos clivos, Esse aqui é um piachinho Pega aí o Creed II FC Olha quanta gente vendo, gente Primação América hoje Muito, muito gostoso Até a galerinha do Atari parou pra ver Esse moleque feliz Olha Olha o moleque do Axé Vem lá Vem lá Oxe Pera aí, pera aí, uma coisa Mateus, pega na minha briga Caiaraô, é F-Style Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Porra Vem lá Uma coisa que nunca vai ter é a banda cover do Dragon Force Olha o aro, vai virar, gente Calma aí Calma aí Porra, vai virar Olha a gente vendo, olha quanta gente Quanta gente Quanta gente Quanta gente Quanta gente vendo, ó Ó, ó X2 Oh my God, FC X3 No way F*** 12 minutos e 47 Olha o Tepi maluco agora, hein Vê só Oh my God Você está empurrando, mano Aie Jogando comigo em Ging Pega aí o rap da puta! Aê, mindinho! Deixa a pessoa! We wait for the day! Tô com mais do tributo! Oh my God! Naja Rosa! Trout, the feet and flames! Oh my God! Look at that! There's an entrance! Let's go, let's go! Look, I'm on the shelf, man! It's cool to do this! Bye, man! Thank you very much! Wow! 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 I've got 50 points! Caralho! I've got 50 points! Pega aí! I'm on the play 2! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega essa ptml! Pega essa ptml! Pega aí! Ninguém nunca fez isso na história! Firmeza, deixei que tem mais gente pra jogar! Esse exato por cento é meu, mano! Fino BES, velho! Acertou três botões.